O que é a vida a vencer, vencer O nosso caminho é de desejo, a história Nosso destino é de vencer Nosso caminho é de férias, glória Nada temos que ver Somos leais, mas o junto é de ganhar Vem-te do caminho a sofrer Acho que é só a hora de me desistar Vem-te do caminho a vencer, vencer O nosso caminho é de férias, glória O nosso caminho é de férias, glória O nosso caminho é de férias, glória Vem-te do caminho é de férias, glória Vem-te do caminho é de férias, glória Em todo o estádio Vem-te do caminho é de férias, glória 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 Número 10, Álvaro! Com o número 4, António! Com o número 8, Ferris! Com o número 10, Alvaro! Com o número 8, André! Com o número 14, Ferris! Com o número 17, Tarek! Com o número 15, Alvaro! Com o número 15, Alvaro! Com o número 15, Alvaro! Com o número 54, Tomás! E com o número 61, Alvaro! Com o número 54, Alvaro! Com o número 55, Alvaro! Agora sim estamos prontos! Ele sou eu! Com o número 64, Alvaro! Com o número 54, Alvaro! Com o número 64, Alvaro!